No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo alerta a Timóteo sobre a apostasia que aconteceria. Por causa do pecado que está presente em nossa natureza, em nossa vida, isto aconteceria no futuro e, na verdade, está acontecendo em nossos dias. As pessoas amam a si próprias, amam ao dinheiro. Primeiro, as pessoas são orgulhosas, abusivas, desobedientes aos seus pais, ingratas. As pessoas não terão amor, serão cruéis, não terão domínio próprio e serão desumanas. As pessoas serão traiçoeiras, amigas do prazer, em vez de amigas de Deus. As pessoas terão forma de piedade, mas negarão o poder da piedade. Veja você que tudo isso foi profetizado e hoje está se cumprindo. Essas características mencionadas é a identificação da doença do pecado. E agora, o que fazer? Em primeiro lugar, Timóteo deve continuar a obra de Deus. Em segundo lugar, Timóteo e nós devemos permanecer na palavra de Deus. Por quê? Porque a Sagrada Escritura impacta a vida das pessoas. Por exemplo, o que as Escrituras fizeram pelo jovem Timóteo? Bom, a palavra de Deus deu a ele a sabedoria para aceitar a salvação de Deus. O que as Escrituras farão pelo líder Timóteo? Vão ajudá-lo a se preparar para ser um grande pastor? Amigo e amiga, por causa do pecado, todos nós temos a tendência de rejeitar as orientações de Deus. Mas por causa da salvação em Cristo, todos nós podemos obedecer as suas orientações. No dia de hoje, viva de coração aberto e mente aberta para ouvir a voz de Deus e seguir a sua vontade. Que o Senhor abençoe você.